E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto pra mais um dia nessa bagaceira estou aqui com o Igor. Rindo ou não, cara? Deixa esse papo no... Meu filho estava bem? No zero de gravação. Meu filho estava bem? Eu estou, cara, graças a Deus. Que bom. Pode ir, pode ir. Já dei minha risada. Beleza, estou aqui com o Igor. Igor Cardoso, meu parceiro do Reis. Ele é professor de música. Vou ir perguntando algumas coisinhas, vai ser uma troca de ideia bem tranquila agora, tá? Então assim, ele está, não no comecinho, mas tem pouco tempo. Quantos anos você tem, Igor? De idade? É. 24. 24 anos, eita, é a hora, é a hora. É a idade que o povo quer fugir, né? Então o ponto é assim, ele ainda é jovem e ele meio que está começando, aos primeiros anos trabalhando com música, entendeu? Então eu vou fazer algumas perguntas sobre dificuldades, como começou, o que fazer, o que não fazer, porque mesmo tendo pouca experiência, ele tem alguma experiência. E aí ele vai estar meio que, como que eu posso dizer, compartilhando isso aí. Então a princípio, conta aí um pouco do início, tipo, onde você morava, o que que te fez querer tocar, o que que você tocava, se tinha instrumento, se não tinha instrumento, dá uma resumida aí rapidão. Então, no começo eu morava aqui em Itapevi mesmo, né? Aí minha mãe veio morar aqui, aí ela conheceu meu palhaço na época, aí ele tinha um violãozinho lá, né? E se você se lembra, o ano? Acho que era, não lembro, eu lembro que eu tinha 14 anos, se eu lembro, tinha 14. Aí tinha um violãozinho lá, eu vi ele tocando, e isso, quando eu era mais jovem, eu sempre vi o pessoal tocando, tive vontade de aprender, né? 10 anos atrás, 2010. Isso, aí nunca, é, só que nunca fui atrás de aprender, nunca tinha ninguém pra me ensinar, aí ele me ensinou uns acordezinhos. O seu quadraço? Isso, ele me ensinou ali um ré, um dó, aí eu fui, aprendi algumas musiquinhas, estendei bastante no começo ali, no primeiro mês. Mas você tirava, lembra algumas musiquinhas que você tocava no começo? Legião Urbana, só tocava Legião Urbana. Que era assim, né? Ele tinha muito aquelas revistinhas, sabe? De cifra. Então, tudo que tinha ali, eu tentava aprender. Qualquer coisa aí tocava. Aí eu aprendi bastante por ali, né? Nesse começo. Então, 2010. É, 2010 já tava começando a sumir essas revistinhas. Ele tinha, né? Ele tinha. Tem até hoje. Mas já tava começando a sumir das banquinhas essas aí, porque em 2010 já tinha, tava forte cifra clube. Isso. Tava forte muitos sites, assim e tal. Mas algumas pessoas a gente, às vezes, não tem acesso, né? É que nem eu, no meu começo também, já tinha acesso à internet, mas eu não tinha acesso à internet. Então, era tipo assim, juntava dinheiro, comprava uma revista e era aquilo ali que... É, no meu caso também. Não tinha internet, mas não tinha dinheiro. Então, no caso, você tinha 14 anos. Isso. Você lembra mais ou menos quanto tempo demorou pra você começar a tocar um pouquinho? Acho que menos de um mês eu já tava tocando. Tava tocando alguma música assim? Já conseguia acompanhar mais ou menos a música? Isso. Legal. Outra perguntinha. As influências quando você começou a tocar. Tipo, você toca porque você quer tocar algo. O que você queria tocar, assim, no começo? Tipo assim, ó, tem um violãozinho, não sei o quê. O que realmente você queria tocar? No começo, eu comecei a tocar bem porque eu escutava muito Legião, né? Você gostava mesmo do... Eu gostava, então eu comecei a tocar, queria tocar pra tocar as músicas do Legião. Legal. Isso. Bacana. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo de estudo, estudo assim, de prática que você fazia por dia? Você lembra mais ou menos? Nessa época, cara. Assim, nesse começo, nesse primeiro mês aí. Nesse começo, cara, eu estudava, pode estudar mais de 8 horas. Mais. Mais. Porque eu estudava de tarde, estudava de madrugada. Eu não trabalhava, só estudava. Era entre estudo e prática, né? Isso. E praticar. Isso. Então, ao todo assim, dava umas mais de 8 horas. Então, esse meu começo eu estudei pra caramba. Bastante. Era bem pesado mesmo. Fazer uma pergunta. Em quanto tempo, porque em menos de um mês você já tava tocando Legião Urbana. Isso. Né? Já tocaram o quê? Umas 3, 4 músicas já? Sim. Nesse começo, assim, você já... Tem gente que demora 6 meses e não toca. É. Legião Urbana, não toca essas basezinhas. Fazer uma pergunta. Em quanto tempo, assim que você começou a falar assim, é, tô tocando bem. Não necessariamente estar tocando bem, mas você já sentia que você já era diferenciado, que você já tocava um pouquinho melhor que as outras pessoas? Não, ali por volta de... Geralmente, quando eu tava com 14, aí quando eu passou ali uns 8 pra um ano, 8 meses e um ano, aí eu já tava mais seguro nas coisas que eu tocava. Também naquela época eu não sabia o que eram as coisas mais difíceis, então, tipo, eu só conhecia aquelas músicas... Você tocava violão? É, aquelas bases, então, eu já tava... Tudo que eu ia pesquisar eu conseguia tocar na época, entendeu? Você tinha ali, leitura, pestana, não sei o quê. Então, pra mim, eu já tava naquela época, eu achava que eu já era muito bom. Legal. Entendeu? Então, isso é antes de você fazer 15. Ou já tinha... Já tinha feito 15? É, quase fazendo 15. Quase fazendo 15. Deixa eu fazer um... O que que te fez falar assim, Nossa! Eu tenho que estudar isso aí, agora. Algum vídeo? Então, aí... Eu lembro que você tocava muita metálica. Então, eu conheci uns amigos, né? Diagos, pessoal da escola. E eles ouviam muito metálica, né? E eu não escutava. Aí, quando eu comecei a ouvir, Aí, eu ouvi um som diferente, uns bagulho pesado, Eu falava, caralho. Aí, eu escutei, era um meio daquelas três guitarras, assim, suando, As dobras de guitarra. E aqueles... Aqueles riffs pesados do metálico, assim, Aí, eu já comecei a ficar doido. Beleza. Aí, fui atrás de aprender. Tirei bastante coisa. Mas você tirava como? De ouvido? Como que era? Então, no começo, era só tablatura. Algumas coisas eu conseguia tirar de ouvido. Mas era tablatura como? Você baixava tablatura? Era guitarra ou o que? Nesse tempo, eu baixava as tablaturas. Baixava tablatura mesmo? Eu ia na Alan House, imprimia as tablaturas. Você lembra o site que você baixava as tablaturas? Não lembro. Acho que era o Ultimate Guitar, alguma coisa assim. Bem... Bem lembrado. Todo mundo usava esse Ultimate Guitar. Baixava... Tinha as versõezinhas de tablatura, Que era tipo pontilhadinhos, né? Isso. Com os numerosinhos. Isso. Aí, eu baixava... Eu ia na Alan House, pesquisava, Não pedia pra imprimir... Pagava a impressão e ia pra casa. Ia pra casa, tirar em casa. Você ainda tem algum papel desse? Tem. Tem alguns ainda? Tem. Eu ainda tenho também na minha época. Beleza. Metallica. Quando você começou a já tocar uns riffs de rock, Uns solinhos, algumas coisas assim. Você lembra quanto tempo ele fazia? Você tocava? Aí já tinha um... Acho que um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Você já tava tocando uns solinhos e tal. Pra quem não sabe, ele já foi meu aluno. Muitos tempos atrás. Muitos, muitos, muitos. E... Ele era um aluno diferente. Por quê? Normalmente, sei lá. De vinte, vinte dias, às vezes, eu te via. Eu passava o material pra ele. Ele ia pra casa. Estudava. Aí, depois de muito tempo, ele voltava com aquilo tudo pronto. E trazia mais algumas dúvidas, mais algumas coisas. Então, não era aquelas coisas assim, todo dia ou toda semana e tal. Às vezes, passava um mês. Aí, ele vinha já com aquilo pronto. Entendeu? Pra vocês entenderem que, às vezes, você precisa ter disciplina. Você precisa ir lá e fazer o seu. Tá? Fazer uma pergunta. Eu já sei, mais ou menos, como que você toca. Como que tocava. Quais eram as dificuldades. Quando eu te conheci. O bicho até... Conta aí. Ele me zoou. Ficava me zoando. Porque eu tinha a cara de pagodeiro. Não, não é? Vou contar a história. Eu lembro assim, né? Eu tocava e não conhecia, assim... Geralmente, na sua região que você mora, é difícil você encontrar um guitarista que você fala, pô, esse cara é foda. Aí, você... Eu só ficava almejando os caras lá, metálicas... Os gringos. Que coloreiros. Os caras, sabe? Top lá de linha. Aí, eu nunca conheci ninguém que tocava, assim, aquilo que eu ouvia. Na minha frente. Eu lembro que, um dia, tinha um amigo nosso chamado Daniel, né? Eu sempre ia pegar, de vez em quando, alguma coisinha, também, com ele lá. Aí, eu lembro. Mas, isso, ainda não conhecia ele, né? Aí, nisso, eu lembro que eu tava lá e chegou o Álvaro, né? Você com a bandana, né? Você usava uma bandana preta, assim, né? Aí, chegou ele, assim, né? Um cabelinho caladinho, assim, maior cara de pagodeiro. E, aquele cara que... Quando você é novo, você já tem aquele preconceito. Eu sempre fui muito preconceituoso disso, de outros estilos. Sempre fui muito reto, assim, sabe? Rock, rock. É o quadradinho. Isso. Aí, quando eu vi o cara, assim, aquele cabelinho, assim, eu falei, mano, esse cara parece um pagodeiro. Não toca nada. Na hora que esse cara tocou, aí, puxou logo uma farbinha descendo mãozinha. Eu nunca tinha ouvido, né? Na hora que eu vi aquilo, que eu vi assim, eu falei, caralho, mano. Aí, eu endoidei mesmo. Falei, porra. Depois daquele dia, foi que eu falei, porra, eu preciso, ao menos, chegar ali perto, né? É, é, é diferente, né? Porque, assim, eu nunca tive, não me engrandecendo, mas eu nunca tive ninguém que tocasse o que eu tocava na época que eu não tocava. Tipo assim, um cara que executava umas coisas pesadas. Então, minhas influências sempre foram externas. Nunca foi, tipo, ver um cara, assim, tocando do meu lado aquilo que eu queria tocar. Eu conheci pessoas tocando aquilo que eu queria tocar quando eu já conseguia tocar. Então, já não era aquela coisa, assim, nossa. Nossa, então, eu lembro uma sensação que eu tive dessas, assim, eu fui num cover do Malmo, assim. Eu tinha 16 anos. Fui em Osasco, zona sul de São Paulo. Oh, zona oeste de São Paulo. Era um show cover. Aí, tinha um gordinho, todo caracterizado e tal. Guitarra escalopada. Rapaz, tocaram, tipo, a Rising Force, o álbum inteiro. Aí, sim. Cara, eu lembro que eu tava, eu tinha ficado dois meses tentando tirar a introdução e não tocava. E as paletadas, e... Cara, aquilo ali eu falei assim, não, eu acho que deve ter sido parecido a sensação de se olhar assim, se... Mas mesmo assim, era longe, porque eu tava vendo ele em cima do palco, então não era... Não era exatamente, mas a sensação foi a mesma. Sabe, você vê, caraca. Não, mas eu vi ele no ensaio. Eu vi ele do lado, porque... No... No acorde. Eu tinha uma banda, eu ensaiei, e essa banda ensaiou junto, na mesma época. Aí, eu fiquei assistindo. Falei, pô, pode dar uma assistida. E os caras... Trocavam esse trato vários. Mano, era doido. Hoje, assim, hoje eu falo assim, ah, não é tanto, assim. Mas, sabe, é aquela coisa assim de... É treze. Que é aquela coisa que você olha assim, você já fica impressionado de primeira, né? É. Vou fazer uma pergunta. Isso eu nunca perguntei. Quando eu comecei a te dar aula, quanto tempo você estudava? Eu estudava bastante também. Nessa época ainda que você começou a me dar aula, eu não trabalhava ainda. Então, eu ainda mantinha pelo menos umas oito horas, de seis a oito, por aí. Pegado, né? Porque eu lembro, que eu não... dessa época eu não me esqueço. Que eu estudava de tarde, tava estudando de noite nessa época. Então... Era de noite. Porque eu vi o mestre passar lá na frente, você tava... Tava tocando violão lá na frente, né? Tava tocando violão na frente da escola. Aí eu olhava assim, eu falei, bom, beleza. Aí, eu lembro que nessa época, não estudava, não trabalhava, quer dizer. Aí, minha mãe saía cedo pra trabalhar. Eu lembro que eu fazia todo dia a mesma coisa. Eu acordava ali por volta de umas nove. Aí, eu tinha que arrumar a casa. Arrumava a casa ligeiro, o mais rápido possível. E aí, ficava. Então, minha mãe chegava, eu continuava até a hora de ir pra escola. Aí, ia pra escola, levava o violão ainda pra tocar na escola. Fazer... Às vezes, cabulava uma aula ali. Eu cabulava na escola pra tocar violão. Não chega o cara a tocar seis horas por dia. Aí, fala, eu toquei muito pouco. Aí... Eu bora tocar mais quatro ali na frente da escola. Aí, chegava de noite, né? Voltava da escola, umas onze e pouco. Aí, comia alguma coisa. Aí, nisso, na casa que eu morava na época... Nessa época, você tinha guitarra? Não tinha guitarra. Eu já tinha a vermelhinha. Mas, antes disso, não. Não, antes disso, só tem nada no violão. Então, você estudava no violão, né? Isso, só no violão. Aí, eu lembro que minha mãe... Nessa época, só tinha dois cômodos. Nós morávamos. Era o quarto e a cozinha. Era aquele lá embaixo, lá no... Isso, lá embaixo. Aí, minha mãe dormia. Numa caminha, dormia num colchão no chão, né? Aí... Eu lembro que minha mãe, como ela acordava muito cedo, não podia fazer barulho. Então, eu ia treinar na cozinha de noite, que a guitarra era desligada. Então, eu ficava lá. Às vezes, eu gostava muito de ver o... O Paulo fazendo aquele tio render, ficava lá, treinava aqui. E ficava nisso. Até dar um sono. Ou até minha mãe falar. Para com isso aí, moleque. Aí... Fazer barulho. Aí, você já... Aí, parava. Mas, era sempre assim. Beleza. Feito isso, chegou num certo nível. Depois, parou, volta. Parou, volta. Mas, aí, foi depois. É. Isso, a gente já tá falando o quê? De dez anos. Dez anos parece muito tempo, mas... Dois primeiros, ele começou no rock, depois estudou um pouco. Aí, depois teve que parar. Cinco anos atrás, você parou. Mais ou menos. Depois, voltou. Aí, depois, ficou relaxado. É, depois... Deu uma relaxada. Fiquei vagabundo, né? Vou fazer uma pergunta. Você lembra o primeiro... O primeiro trabalho remunerado com música? Pode ter sido ganhado cinquenta centavos. Mas, você lembra quando foi? E com o que foi? Que tipo de trabalho? O primeiro trabalho que eu lembro? Com música foi... Não precisa ser um trabalho, trabalho. Tipo assim, você fez um trabalho referente à música? Uma aula. Você fez alguma coisa pra alguém referente à música e ganhou alguma coisa pra trás. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi com aula. Com aula. Com aula. Aula de guitarra, violão? Aula de violão. Legal. Oitenta reais. O negócio é hoje. Oitenta reais. Oitenta reais. Você lembra quanto tempo faz? Você tinha quantos anos? Eu tinha... Vinte e dois. Então, foi dois anos atrás. Isso. O primeiro trabalho mesmo. Isso. De verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. O que que foi a pior coisa quando você começou a dar aula? Fora o dinheiro. É isso. Fora o dinheiro. Tipo assim, do passar... Tinha alguma coisa de... Então, no começo... De estranho? Vou dizer que na parte de falar e passar informação, eu não tive muita dificuldade. Porque como eu estava na época que eu trabalhava no Mac, eu trabalhava já treinando as pessoas. Então... Ah, nessa época você já trabalhava com o McDonald's, né? Então, eu tinha saído, né? Aí eu... Consegui articular melhor as informações, né? Então, eu não tive tanta dificuldade. Porém, eu acho que no começo, mesmo você conseguindo passar a informação, sempre tem aquela insegurança. Sabe? E você é novo. Às vezes... A pessoa não dá credibilidade. Exatamente. Às vezes você é criança e você não... A pessoa pensa que você não sabe nada. Que, sabe? Você não passa aquela confiança. Não esquece, você chega assim, você dá aula há quanto tempo? Você fala lá, comecei ontem. Aí a pessoa já... Ah, beleza. Semana que vem eu te ligo. Liga sim. Aí. Que aconteceu bastante. E aí eu lembro assim que a dificuldade do começo era encontrar aluno. E você... E eu vou supor que no começo eu não era muito focado nisso, né? Era muito... Me acomodei bastante também, né? Mas aí eu procurava aqui... Aí arrumei uns dois, três... Consegui manter um tempo... É tipo uns dois, três e para de procurar, né? Isso. E não divulga mais, não faz mais nada. É. Eu até lembro que na época fiz uns cartões. Você me ajudou ainda. Me deu 30 contas. Aí juntou ele e minha mãe. A gente fez uns cartões. Entreguei. Lembro que na época entreguei alguns. Ainda tem um monte ainda. É um monte. Mas entreguei bastante ainda, pô. Alguns me chamaram. Outros não. Mas me ajudou bastante. Mas na dificuldade, assim, que eu lembro, era de você conseguir mesmo o aluno e manter esse aluno. E ter o aluno, né? Manter o aluno. Exato. Essa dificuldade até hoje. Essa dificuldade... Nesse começo eu achava muito ruim, porque, tipo, às vezes pra ter o aluno eu precisava ir muito longe. Quem não sabe, ele trabalhou em uma escola em que era aproximadamente oito quilômetros, mais ou menos, de onde ele mora. Então, ele ia de pé. Então, ele andava oito quilômetros, dava aula pra essa pessoa e voltava oito quilômetros andando. Então, assim... É um pouco pesado, entendeu? Mudando um pouquinho de assunto, vamos pensar aqui, ó. Dificuldades no ramo. Agora, geral, assim, na música, o que você acha que é a pior dificuldade em trabalhar com música? A primeira dificuldade, eu acho, assim, que o músico em si, ele não é bem reconhecido pela... Pra poder entregar uma coisa bem feita, vamos supor... Ele acha que é aquela hora ali, tchau. É. Uma gravação, vamos supor, o cara vai ali tocar uma hora, duas horas, sabe? Uma gravação que ele vai gravar uma música, o trabalho que ele tem pra editar, a pessoa não valoriza esse trabalho que o cara teve toda uma bagagem pra aprender, pra depois colocar em prática. Não é todo mundo que vai estudar dez anos pra ganhar... Ganhar um... Nada, né? Exatamente. E na questão, assim, que o cara estuda muito, sabe? Tipo, o cara que é médico, estuda pra caramba, mas naquele fim, o cara tem um reclutado, eu falo, é médico. Agora, o músico estuda pra caramba. Ainda tem, às vezes o cara fala só música, o cara, você não trabalha, né? Aí pensa, pensa dessa forma. Não, eu escuto isso, eu escutei isso semana passada. A menina chegou assim, o professor, você trabalha ou você só dá aula? Então, e às vezes a pessoa não leva esse trabalho tão a sério, não vê ali o esforço que a gente teve que fazer. Porque às vezes, que nem quando o aluno tá aprendendo, ele tem aquela dificuldade, sabe? Mas você pensa assim, além do que a gente já aprendeu, a gente adquirir aquela paciência, aquela forma de explicar bem, a atenção. A bagagem, né? Exatamente. Que não é uma coisa que você pega de um dia pra outro. O negócio é experiência. Eu acho, assim, que nessa questão do ramo musical, os músicos não são tão valorizados. Pesado. E aí, às vezes deixa o cara meio chateado, né? O cara fala, pô, me dou sangue aqui, sabe? E a pessoa não... Outra perguntinha, hoje você trabalha com o quê? Só com música. Só com música. Dando aula. Aula de música. Isso. Você dá aula de que instrumentos? Violão, guitarra, teclado, calaquinho, bateria e baixo. Certo. Vou fazer uma pergunta, que às vezes a pessoa acha... Como que eu posso dizer? Que ela vai estudar guitarra? É claro que vai depender do lugar, né? Que ela vai estudar guitarra e ela vai dar aula só de guitarra. Se você tivesse que dar aula só de guitarra hoje... Só de guitarra... Quantos alunos de guitarra você tem hoje? Uns três. Isso na escola. Se eu for particular, nenhum. Particular nenhum. Aula de teclado. Aula de teclado. No geral. No geral? Eu tenho umas cinco. Uns cinco alunos. Isso. De ukulele você toca, né? Sim. É ukulele também. É. De ukulele eu tenho um. Cavaco. Cavaco eu to com uns quatro. Quatro de cavaco. Isso. Bateria. Bateria um. O que mais? Violão. Violão. Mas violão não dá nem pra contar. O que mais tem. O que mais tem. Violão e teclado. Então, é o que eu sempre falo. Às vezes você quer entregar uma coisa, só que aí a pessoa fala assim, ah, você dá aula de tal coisa, aí você não sabe. E às vezes, pra adquirir aquele conhecimento não é tão difícil. Entendeu? Aí a pessoa meio que negligencia, deixa pra lá e perde, aí fala assim, ah, não dá pra trabalhar com música, não dá pra fazer aquilo. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Quanto mais coisa você souber, tá? Mas não é de porca mente. Você tem que ter uma noção, entendeu? Saber a música, vai ensinar o instrumento. Tipo, eu quero tocar isso aqui. Beleza, ó. Isso aqui, vamos estudar assim, assim, assado. Tenho passo a passo, tá? Então, eu acho muito interessante sempre ter uma bagagem a mais. Sim. Porque, vamos supor, que nem, você não toca a cavaca avançada. Não. Mas, pra pessoa chegar avançada, ela tem que passar pelo iniciante. Exato. Entendeu? E às vezes ela vai pegar uma aula de cavaca avançada com um cara enorme e vai ser uns 500 contos. Exato. Sim, entendeu? E você, às vezes, você tem um bom conhecimento, consegue tocar as músicas, sabe, sabe, fazer o solo, os improvisos, aplicar tudo aquilo ali e você cobra mais barato. Então, às vezes, pra aquela pessoa que tá iniciando, pra você é um bom negócio. Entendeu? Ter aula com você. Então, é bem legal isso aí. De você fazer mais do que um instrumento, né? Ou, vamos supor, que você toque guitarra e violão, vamos supor. Mas aí você tem que fazer o quê? Tentar tocar na noite. Você tem que dar aula. Aí você tem que fazer, tentar fazer gravação. Você tem que inventar moda pra aquilo ali, que você sabe, ser mais coisas, né? Porque aí você é um produto. Quanto mais produtos você tem, se você for no mercado, que o mercado só vende arroz, aquele mercado vai falir. Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer ir lá e quer comprar feijão. Ah, não, só tem arroz. Aí o cara vai comprar carne. Ah, não, não, a gente só vende arroz. Não faz muito nexo, né? Então, vamos lá. Minha barriga fez... Agora que chega a assustar. Chega a assustar. Calma, filha. Calma. Daqui a pouco, calma aí. Uma dica pra quem tá começando, tá pensando assim, ah, eu quero dar aula, quero fazer alguma coisa com músico, eu tava pensando em trabalhar com músico. Você tem alguma dica? Então, a primeira dica, que foi uma... Até você mesmo que me deu, que eu demorei muito tempo pra ter esse start, que é não ficar preso em um único instrumento. Se você pode aprender outros, você vai conseguir abranger um público maior e não vai ficar dependente só daquilo. Então, às vezes, guitarra... Vamos supor, não é todo mundo que quer aprender a tocar guitarra, fazer solo, às vezes o pessoal quer um violãozinho, às vezes tem um pessoal ali na esquina que quer um tecladinho, o outro quer uma bateria. Aí você não vai dispensar aquele aluno. Porque você, pô, dá pra eu atender aqui. Porque aí, quando eu tinha aquele pensamento, ah, só vou tocar guitarra e violão. Que foi a época que você mais sofreu, né? Exatamente. Que andava muito, trabalhava muito. Que andava, aí tinha que andar só pra ter o aluno. Então, hoje em dia, já tendo mais instrumentos, tocando mais instrumentos, eu consigo oferecer um trabalho mais amplo. Então, eu não preciso só viver, só pensar na aula, só tenho aula de guitarra. Não, às vezes, aparece um cavaquinho ali, mas já é um, já é um a mais. É um que não existiria se você não tivesse. Exatamente. Essa seria a primeira dica. E a outra, cara, é estudar. Nem que você tenha pouco tempo, mas estudar bem a teoria. E sempre tem que estudar, né? Porque às vezes o aluno chega assim, Professor, como que eu faço isso? Eu vi isso aqui fazendo a música assim, assim, assado. Aí você sabe aquilo ali, mas você não tem certeza se você consegue explicar. Exatamente. Aí você tem que sempre aprimorar. É uma coisa constante. Ninguém sabe, nasce com todo o conhecimento, né? Eu acho assim que o cara entender bem a questão da teoria, explicar bem é um negócio legal, porque é a coisa mais comum você ter os alunos que perguntam isso aqui. Às vezes o aluno, ele não mal sabe fazer um dó. Mas na hora de falar e perguntar coisas... Ele sabe perguntar as coisas. Ele sabe perguntar tudo. Mesmo que ele não entenda, você deixa uma coisa bem clara pra ele. Mas decorou os nomes e sabe perguntar. O que é isso? Aí a pessoa quebra as pernas. Mesmo que ele não entenda, explica ali. Uma coisa mais resumida, porque também se ele não entende, não adianta ser. Porque aí ele não vai entender. Você entrar no assunto inteiro, né? Mas explica ali resumindo. Aí se ele não entender, você fala assim, ó. Então, a gente joga. Você explica ali mais ou menos, ele vai sentir que, pô, não tô nessa vibe ainda. É, porque tem esse ponto também, né? O aluno, ele tem que ter essa sensação que... Meu professor sabe? Exato. Tipo, ah, o que é tal coisa? Aí a pessoa... Não, não. Vamos estudar isso aqui. Às vezes pode dar a sensação que, tipo, ah, o cara não sabe e tá fugindo do assunto. Não, não. Isso aí é assim, assim, assado. O aluno mesmo vai falar... Depois não é isso aí, né? Depois não é ver, joga pra frente. Eu acho assim, a maioria... Todos os assuntos que você puder saber, estudar, teoria... Tenta pegar, porque sempre você vai precisar. Vai explicar, até pra passar. Nem que seja o mínimo daquele assunto, mas conheça isso. E outra coisa, assim, que é uma dica, que outra coisa que eu demorei muito pra pegar, porque eu era muito reto assim, né? Pode pensar, não. Era o quê? Outros estilos. Ser mais eclético, né? Exatamente. Porque eu tinha aquele pensamento rock, então também só vou atender quem toca rock? Não. Aí lascou. Aí chegou... Porque aí se você sabe tocar violão, aí você não dispensa quem toca na igreja. Você dispensa quem toca sertanejo, você dispensa quem toca reggae. Aí lascou. Então, quem toca samba, essas coisas. Então, uma coisa que eu demorei um tempo, mas, enfim, entrou na cabeça que eu tinha que ser mais eclético, saber vários estilos diferentes, porque pra eu poder atender mais alunos, hoje em dia, se eu fosse ficar só no rock, eu não ia atender ninguém. Porque a maioria dos alunos são evangélicos, outros gostam de sertanejo, mas que gostam de rock, que chegam assim e falam, eu quero tocar um metálica, quase nenhum, zero. Sabe assim? Acho que eu tenho um, aluno. Pra falar que eu não tenho, eu tenho um que ele nem gosta de metal, eu gosto de nirvana. E não, né? E tipo, se não fosse essa questão de, pô, vou parar de andar em linha reta, vou olhar um pouquinho pro lado, olhar pra cima e ver ali um sambinha, um pagode, um forró, um sertanejo. Aí, hoje em dia, eu chego ali, ó, faço uma batidona de sertanejo, o aluno já, pô, com aqueles abafadinhos, os negócios, fala, pô, toco, faço um solinho, toco um samba, isso, toco um samba, o caba já fala, pô, esse professor é bem eclético. Porque o caba, às vezes, fica ali só no... É, que o cara chega, quer tocar samba, aí você vai lá, não, vamos fazer isso aqui, ó. Você tem que... Você tem que trabalhar de acordo com... Se o cara já pagou um mês, esse mês ele vai fazer. Pode ser que ele se interesse pelo que você tá passando, ou no próximo mês ele tchau. Vai embora. Porque se o aluno paga, você tem que trabalhar de acordo com o gosto dele. Vai passando o gosto, porém sempre tentando introduzir a coisa diferente. Eu sei que o gosto dele seja tipo um... Um funk ou sensação. É, aí... Vai falar, meu querido, você quer tocar violão? Você tem certeza? Vai falar, meu querido, tchau, obrigado. Até a próxima. Ó, vamos aprender um funk assim, ó. Primeiro você faz assim, ó. Isso. Agora, ó. Tchá. Aí você faz... Tchú, tchá. Tchú, tchá, tchú, tchá. Pronto. Você aprendeu a fazer... Ou você pega o violão e manda ele bater, né? É. E pronto. Já era. Não precisa mais nada. Fala qualquer safadeza aí que sua mãe tá brava e fala e pronto. Aí agora já... Mais alguma coisa? E a outra, assim, ó. Que eu tô falando assim por experiência. Mesmo que... Eu já teve uma... Uns anos aí que eu fiquei muito desmotivado, sabe? Que é uma coisa do músico mesmo de acaba se desmotivando com as coisas. Mas, porém, ó. Vou ser sincero. Eu sempre tive um amigo que é esse cara aqui, ó. Que mesmo eu estando desmotivado, cara. Ele me ajudou. Até na época que eu fiquei sem trabalhar, ele me ajudava. E sempre me dando conselho. Porque eu... Eu sempre fui um cara muito cabeça dura. Eu não gosto... Eu não gosto de ouvir. Até hoje eu não gosto de ouvir nada. Ouvir os outros falando, assim... Sempre tem um pensamento. Cuida da sua vida. Eu lembro, ó. Você vê, ele falava, ó. É legal você pegar um teclado. Quando ele... Eu falei, é diabo de teclado. Não quero saber de teclado. Toca uma bateria. Não. Guitarra. Não que seja o básico, né? Um pouquinho. Só pra você ter uma noção. Então, eu acho, assim, que... Vai ficando difícil. Às vezes você chega num ponto, assim, que você pensa, pô... Isso aqui não é. Tanto que eu já pensei em parar e caçar emprego registrado. Não sei o quê. E sabe? Mas, no fim... Quando você vai caminhando de pouquinho... Vai melhorando ali. Sabe? E o legal... No meu caso, é quando você tem um amigo, assim, que você pode contar que o cara vai te dar um conselho. Porque, às vezes, você tem uns amigos que só estão lá pra... Mano, larga essa porra, mano. Larga essa porra, velho. Gastar seu dinheiro, encher a bunda de cachaça, não sei o quê. E, às vezes, você tem que dar valor naquele amigo que te dá um bom conselho. Não que você não precisa ter os cachaceiros. Isso, claro. Tem que ter um equilíbrio. E te dar aquele conselho assim, ó. Tenta aqui. Tenta mais um pouquinho. Você tá começando. E conta a experiência dele. Ele falava pra mim, eu comecei, fiquei cinco, uns três anos aí sofrendo. Tomou uns calotes também. E ele contava a experiência dele pra mim. Me dava os conselhos de acordo com o que ele já tinha absorvido. Mesmo sendo cabeça dura, devagarzinho, eu fui tentando aplicar. Tentando entrar, mais ou menos. Tanto que esse cara já me deu aula de educação financeira, cara. Eu aprendi a não gastar com esse cara. Que eu era assim, eu recebia, vamos gastar. Tchau. Vamos gastar. Hoje em dia, vou dizer que eu não gasto, eu gasto. Porém, eu já penso assim, ó. Pô, preciso disso agora? Tudo que eu vou comprar... Tem certeza, né, que precisa? Tudo que eu vou comprar, eu já penso se aquilo vai durar a longo prazo. Então já, pô, vou tirar cem reais praquilo já, pô. Precisa disso aqui? Não. Porque cem reais aqui, cem reais ali. Cinquenta aqui, cem ali, não sei o que. Daqui a pouco tem mil, dois mil, três mil e foi embora. Então, às vezes você tem um bom amigo que te dá um... Passa uma experiência. É legal porque você absorve aquele conhecimento e aquilo te ajuda a melhorar em várias coisas. No meu caso... Não quer dizer que você não vai dar a cabeçada. Porém, você vai dar uma cabeçada e falar assim... Hum... Era isso. Ah, beleza. Mas pelo menos eu já tenho uma noção. Porque às vezes você precisa dessas cabeçadas mesmo pra você... Pra ter certeza que... É, realmente não dá certo. Caramba! Né? Aí, além dessas coisas que eu peguei, várias dicas com ele, aula, conselhos... Cara, é muita coisa pra dizer. Conselhos com ele e me pedindo o que eu tava falando. Não. Em termos é isso aí. Entendeu? Já escutei. É, escuta quem tem um pouco mais de experiência. Exato. Entendeu? Não precisa absorver tudo, mas escuta a pessoa e fala assim... Cara, essa pessoa já trabalha com isso há um tempo. Então, alguma coisa que ela tá falando tem algum sentido. É que nem também quando a gente escuta o Reginaldo. O Reginaldo já tá há muito mais tempo que a gente. Nós dois juntos. Então, mesmo que tenha divergências, tipo assim... Pô, eu não concordo com isso, não concordo com isso. Eu trabalharia assim. Só que você pensa assim... Não. Tá dando certo há vinte e poucos anos. Né? Tem quase trinta anos dando certo. Então, assim... Beleza. Alguma coisa... Tem de bom. Tem de bom. Alguma coisa tá funcionando. Né? Então, é sempre essa coisa de... Escuta alguém que tem mais experiência. Pega o que você tem. Faz uma soma e fala assim... É... Vamos tentar pelo menos traçar o meio do caminho. Né? Bom, eu vou ficar por aqui. Porque eu tô com pouca bateria. Já tá quase desligando o celular. Esse é o meu parceiro. Agora já é onze e onze. Amanhã, que hora que a gente tá na escola? Tá oito, né? Da manhã. Então, ó. Já foi meu aluno. Hoje a gente trabalha junto. Tá? Então, tipo... Às vezes ele atende aqui comigo. Ou atende na escola. E a gente faz o... É meio que uma... É que eu pensava que ele era o pagodeiro. Que eu falava... Vê, eu vou prender a desgaste com esse cabra. Hoje eu quase moro aqui com a família dele. Já tá quase morando aqui. Vira e mexe, eu cheguei aqui assim. Ele tá debaixo de algum outro teclado aqui. Eu tô aqui. Bom, vou ficando por aqui. Dá um comentário aí. Compartilha. Não compartilha. Dá gostei, não gostei. Gostinha, não gostinha. Não gostinha, né? Valeu, meu parceiro. Agora a gente vai comer o negócio. Descansar. Tomar um banho. Porque amanhã de manhã é trampo, meu querido. É repanachulipo. Até a próxima. Falou.